Os cria avançou pesado, avançou pesado O fuzil atravessado, atravessado, atravessado Bota a cintola pro outro, bota a cintola pro outro Passa a cintura do argote, passa a cintura do argote Como o morro do macacos, como o morro do macaco Quem tá de frente é o irmão Rodrigo, tem que repetir Sobre que mandar, sobre que mandar Troca, toca, aplica na lunita palmeando Agora no macaco, o Corolla tá ritmando Troca, toca, aplica na lunita palmeando Agora no macaco, o Corolla tá ritmando O manguinho e o São João O manguinho e o São João Tô até bandido, faixa fria Tô até bandido, faixa fria O manguinho e o São João O manguinho e o São João Tô até bandido, faixa fria Tô até bandido, faixa fria É de fuxo pesadão, de parafão e a casão O Manguinho e o São João, fechou conexão Só faixa a disposição, que avançou na missão Questão de honra é o rio todo, na nossa mão Questão de honra é o rio todo, na nossa mão Questão de honra é o rio todo, na nossa mão Os cria avançou pesado, avançou pesado O fuzil atravessava, atravessava, atravessava Bota a cincola pro outro, bota a cincola pro outro Passa a cintura do argote, passa a cintura do argote Como o morro do macacos, como o morro do macacos Toca, toca, aplica na luneta palmeando Agora no macaco o corolla tá ritmando O Manguinho e o São João, o Manguinho e o São João Pode puxa o pesadão, de parafó e a casão O Manguinho e o São João, fechou conexão Só faixa a disposição, que avançou na missão Questão de honra é o rio todo, na nossa mão Questão de honra é o rio todo, na nossa mão Questão de honra é o rio todo, na nossa mão Bola muita mídia, ele mesmo DJ, VT do esquerda Criva assim, ele mesmo Johan Rodrigo Jiu, 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 jiu